Esses padrões de beleza que eu criei, moleque, é óbvio que essas coisas vão mudando e tal, eu fiquei com muita mulher feia, tenho certeza absoluta disso, com bastante orgulho, não, porque tu sabe, as meninas que não eram tão bonitas se aproveitavam de mim, e eu deixava, porque eu também gostava, é beleza, então vamos nós aqui, eu não enxergo, tu é feio, fechou, vamos ficar, ninguém conta pra ninguém. E fiquei com muita mulher que era bonita, assim, ou melhorando a frase pra ficar mais politicamente correta, eu fiquei com muita mulher que era considerada feia e fiquei com muita mulher que era considerada bonita. Então assim, você percebe o comentário, caraca, eu cegão, tu é cego mesmo, porra, mó linda, não sei o que, e falou, porra, tinha que ser cego e pegou não sei quem e tal. Ah, tá. Então assim, é isso, chega uma hora que você vai lidando bem com essas paradas, você vai aceitando. Não, mas eu imagino que, eu tô falando mais o lance do desejo mesmo, do tesão. O tesão tá relacionado pra você com outras coisas, né, cara? Sim, com tato, com cheiro. Com tato, com cheiro, às vezes com personalidade, brother. É, eu acho que você consegue, você consegue. Eu dou uma broxada com uma pessoa, às vezes, é, e quando eu digo personalidade, não é só personalidade no sentido de ruim, não. Tipo assim, ah, eu dou uma broxada com uma pessoa chata. Pô, tem muita gente que enxerga que também não, ah, foda-se, mulher chata pra cacete, pode ser linda, mas chata pra cacete e tal. Ou, ah, o cara é lindo, mas chato pra cacete. Mas às vezes é uma personalidade que não bate, pô, a pessoa tem um jeito que não, ah, fulano é linda. Eu falo, sei, mas tem um, sei lá, mano, um jeito, um negócio que não bate. E tem gente que bate, então, é, é, eu acho que o desejo sexual, amoroso e tal, tem umas camadas meio intangíveis, assim, também, eu acho, meio abstrato. Químicos, né, até, que a gente, a gente não entende, né, cara, mas a voz, a voz, com certeza, pra você, tem um peso absurdo, né? Com certeza, com toda certeza. O jeito da pessoa falar, que se pra mim tem, imagino... A voz é um recurso sensual, é, muitas coisas são, muitas coisas que não só, é, as, as, as óbvias, né, o corpo, as formas e tal, é, mas pra além disso, tem outras coisas que são menos pensadas, assim, no primeiro momento, que são extremamente sensuais também, assim, e é isso, cheiro, voz, é, pele, sabe, tonalidade, jeito da pele, assim, uma textura, isso. É a textura, imagino que é a textura, né? Exatamente, então tem, tem um, tem várias questões, assim, o beijo, pô, eu lembro, na adolescência, cara, é, eu encasquetei... Seu primeiro beijo foi depois de, depois de... Primeiro beijo eu enxergava ainda, primeiro beijo eu enxergava ainda, eu, eu fui com 10 anos e tal, é, eu lembro de, na adolescência, eu encasquetei que eu ia ficar com uma menina, cara, menina linda, da escola, bonita, e não sei o que, e perturbei, 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 caramba, levei um ano pra ficar com a menina, quando eu fiquei, um beijo merda, assim, mano, porque eu falei, por que que eu fiz isso, bro, uma linguinha, assim, de, de lagarto, bro, eu falei, caraca, que que eu fiz isso, bro, e já fiquei, e aí, isso é muito doido, já fiquei com meninas, por exemplo, que era aquela menina feia, que todo mundo zoa, caraca, pegou fulano, então é um beijo maravilhoso, assim, é, esforçada, mulher, é, mano, é muito doido essa porra. Um comentário aqui no começo da live, e mais de uma pessoa comentou, é a verdade que o Padilha não acreditou que você era cego? Ah, muita gente, né? Não, a história do Padilha que tá rolando, quer dizer, um dia, os caras são malucos pra caralho, o Padilha, os meninos todos, pô, a gente tinha muito brother, né, o Padilha, a galera toda, a gente tem essa zoeira, aí, o Ventura, durante um tempo, durante muito tempo, ele falava sério, ele não falava que tava zoando, ele chegava pra uma pessoa, assim, no camarim, e eu, sei lá, eu fazendo show, ele falava assim, esse cara aí não é cego não. E não desmentia? Esse cara aí finge que é cego, tô ligado nele já, finge, ele metia essa, faz pensar, ele finge, e foda-se, tinha gente que ficava assim, caralho, ele metia essa e foda-se. E aí, aí, beleza, aí eu lembro até uma vez que tava fazendo um show com, no comitias mesmo, eu, ele, Sarro e tal, aí o Sarro apresentou, ele que acha que o cego enxerga, Tiago Ventura, não sei o que. Aí, beleza. Aí, a gente tá fazendo um show dos quatro amigos e tal, aí o Padilha também fica nessa, de me zoar, se cego enxerga, não sei o que, não sei o que. Aí, eu fiz um show lá com ele, eles fizeram uma fila, e foi uma fila que, infelizmente, ou felizmente, não foi gravada. Porque, não sei o que que aconteceria se eles postassem esse vídeo. Que, a gente tava na fila, aí começou essa brincadeira, o cego não é cego, não sei o que, se cego não é cego não, não sei o que, lá, 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 lá. Aí, o Padilha mandou, mandou assim, o Afonso falou, ah, então tu é cego mesmo? Quantos deus tem aqui? Aí, eu chutei, três. Ele falou, quantos deus tem aqui? Eu chutei, três. Eu acerto, aí, porra, quando eu falei... E era três? Era três. Eu falei, então quantos deus tem aqui? Eu falei, três. E eu falei, três, muito achando que ia errar, porque o Jardim Menino bota dois. É. Aí, eu falei, três. Aí, o teatro vem abaixo, bro. Aí, o teatro, caralho. Aí, ficou aquela coisa, aquela zoação. Porra, tô falando, não sei o que. Ficava, é, bom, eu vou aprovar que esse cego... Aí, ele falou só que no meio da zoeira, eu falei, vou aprovar que esse cego... Né, cego agora, que eu vou dar um tapa na cara dele, ele vai desviar no reflexo. Falou, pudi. Aí, ele veio e deu num tapão na minha... Caralho! Plau! Aí, então... Que eu deixei de ficar cego mesmo, que eu comecei a ver estrelas e coisas e planetas. Aí, sabe quando o cara percebe que fez merda? Aí, ficou assim... Aí, galera, Afonso, tu bateu num cego. Aí, cara, o teatro veio mais abaixo. Aí, ele, porra, achei que ele ia desviar. Falei, caralho, é zoeira. Ele é cego mesmo. Aí, ficou... Mano, aquela situação. Ainda bem que... Cara, esse vídeo, se fosse pro ar... Não, o show acabou, bro. O show acabou. Cara, e você imagina, você tá na zoeira. Aí, porra, cego, você fecha o olho e fica zoando. Ê, sei o que, é três. Não, não é. Ha, ha, ha. Não, não, não. Deu nada. De repente, vem um tapão do nada. Você não sabe de onde vem. Ninguém tinha visto aqui. Um mundo... Ele só queria bater num cego mesmo, cara. Tudo que ele criou pra bater num cego. Achou que eu ia desviar a cabeça do mal. Eu acho que ele queria mesmo é bater num cego. É, tem esse prazer, né? Tem esse prazer, é uma tara. Essa coisa maldita. Não sabia dessa história, cara. É, mano. Aí eles viram e mexem, eles contam nos lugares aí. E eu tô dando a minha versão aqui pela primeira vez. Pronto, agora a versão oficial do cego. É isso aí. Apanhei do Afonso Padilha. Levei um tapa na cara da... Cego declara. Vamos pensar num corte bem... É, vamos pensar num corte aqui. Cego toma um tapa da cara de Afonso Padilha. Afonso Padilha dá tapa na cara de um cego. É, boa, boa. Afonso Padilha bate no cara só por ele ser cego. É, pode aí. Achando que não era cego, alguma coisa assim. É, achei que ele ia desviar. Bota na Thammy. Faz a cara da Thammy, faz a cara da Thammy agora. Tipo, a mão na cara. Eu assim, tudo. Triste, assim, com o olho rosto. Ele tá com o olho rosto. É, cara. Cara, já pensou as pessoas criticando a... Cancelando o Afonso. Coloca aí, hashtag Afonso Padilha odeia cego. Nossa, cara. Eu tenho uma história com o Ventura. Que a gente tava fazendo... Sabe quem adora essa história? O Dolin. Já entrevistou o Dolin? Já, já veio aqui. Ele tem que contar essa história que ele adora também, que ele lembra. Que a gente tava fazendo um show do Paulo Vieira, cara. Lá no interior do Mato Grosso. Do Mato Grosso não, do Tocantins. Só que assim, tu descia em Palmas. Aí em Palmas tu pegava um teco-teco pra esse lugar. Nossa. Ventura já estouradinho, famosinho. Galera falando com ele e tal. Aí a gente pegou o aviãozinho, né, cara? E eu também nunca tinha entrado no avião. Acho que é Passaredo e tal. Avião bem pequenininho assim. Com Alice, né? É, a escada pra tu subir no avião são três degraus. E tu sobe no avião. É que você não enxerga, mas normalmente o Passaredo, a roda tá murcha, cara. É sério, dá um negócio. É bom não enxergar, então. É bom enxergar. Cara, aí eu falei, pô, três degraus. Aquela escadinha que você tem em casa pra trocar lâmpadas. Carrega a luz é pra tu subir ali no avião. O avião tá rebaixado. O que que aconteceu? Aí a gente subiu no avião apertadinho, assim, em dois lugares só por lado e tal. Não sei o que. Aí a aeromoça começou, legs and gentlemen. Falei, ah, vamos pagar de formalidade. Pelo amor de Deus, legs and gentlemen. Pô, tamo indo pra o interior do Tocantins aqui, no teco-teco. Tem nenhum gringo aqui. Pode ficar tranquila. Vamos, liga aí. Aí, pô, hélice, mano. Por que que eu faço isso sem enxergar, mano? Aí eu e o Ventura e tal. A gente naquela coisa. E o avião, tu sente que ele é leve, né? Ele é mais molenga, assim. Aí na hora, mano, que o avião começou a descer, o Ventura tava meio assim, dormindo, assim. E a gente tava zoando a coisa do avião e eu tava sentindo que o Ventura tava zoando. Mas sabe quando você zoa meio que a sua, meio sentindo o golpe, assim, meio, é, mó doideira, mas tipo, meio que um cagacinho, assim. É, esse avião é foda, caralho, é foda essa porra e tal. Aí ele, pô, dormiu assim. Aí o avião foi descer. Juro, o avião fez uma parada, mano. Que ele deu, ele... Sabe o cara que é meio manco, que dá de lado, assim? O cara, o avião, ele veio e deu-lhe uma de lado, assim. Aí meio que depois, eu acho que o cara foi tentar equilibrar o avião. Que ele fez de lado e voltou, assim. Aí o Ventura acordou. Aí o Ventura falou, caralho, o que é isso? Aí o Ventura falou, caralho, o que é isso? Aí eu gostei, você falou, eu não sei o quê. Aí no silêncio eu falei, porra, cheguei a enxergar. Aí o Dolis, caralho, chegou a enxergar. Adorou essa porra de eu falar isso e o Ventura falou, tá com o cagaço aí. Aí ele, porra, não fode, o avião é esse. Mano, cara, eu tenho um cagaço desses aviões aí, cara. A volta, a gente não... A gente ficou com tanto cagaço, eu já tenho. Que na volta, a gente tinha passado, a gente não voltou de avião, não. Pra Palmas. Tinha um cara... Não, tinha um maluco voltando de carro. Aí o Ventura falou, eu vou contigo. Eu falei, eu vou também. Eu ia voltar no dia seguinte. Aí eu falei, não, vou contigo. Era cinco horas de carro, vambora. Que tanto cagaço que a gente ficou, bicho. Ainda teve um lance que uma da... Que eu acho que não era passareta, porque a passareta existe até hoje. Uma companhia... Agora que eu tô lembrando disso. Que era similar, deixou de existir. Não ia ter outros voos, assim. Tinha gente que não ia ter voo e tal. Eu falei, de repente, nem tem meu voo, deixa eu voltar. Mano. Doideiro, doideiro. Muitas histórias que você fala. Eu falei sobre o contexto desse presente. Poucas pessoas sabem desse presente. É uma coisa que se tornou inútil. Porque não vai fazer sentido pra você. Pra mim, eu guardei. Só porque eu fiz... Algumas? Alguns? Então, fiquei com uns lá em casa. E aí, a gente já aproveita e até conversa um pouco sobre ele. Que é o seguinte. Vou mostrar. Tá aqui? É... Inédito, inédito. É uma carta em braile que eu mandei pro Fabio Porchat. É sério? É sério? É sério isso. Carta para Fabio Porchat? Exatamente. Que eu mandei a carta... Aí, tem o braile e tem tinta também. Mas como é que o caga vai ler em braile se ele não sabe, né? Então, é uma carta engraçadinha que eu mandei pra ele. Diz... É... Falando... Tipo... Ah, bota o cego no Porta dos Fundos. Ah, entendi. Tipo, ó... Por que que eu não tenho um cego no Porta dos Fundos? Por um... Judite, Judite. É... Tanta diversidade e tal, não sei o que. E eu já tava preparado... Aí ele foi, entrou em contato comigo e tal. Eu já tava preparado pra falar nele. Ué, mas você tá na praça, no SBT. Eu falei, ah, mas você trabalhou na Record e no Globossat. Exatamente. Você conseguiu essa façanha? Por que que não pode? Então, essa carta... Eu fiz uns três ou quatro exemplares. Que eu falei, bom, se eu conseguir o endereço dele, vou mandar pro Porta, vou mandar pra não sei quem e tal. Aí eu consegui, na primeira, achar, chegar, fazer até... Fazer chegar até ele, né? Aí, enfim, ele respondeu, a gente tocou ideia e tal. E aí, tem umas três dessas lá em casa. E não rolou. É... Aí não, aí... Porque aí é com o Fábio Porchat. Aí é com ele, né? Todo mundo mandando aí. Sego no Porta dos Fundos. Sego no Porta dos Fundos. E a Tati Lopes. Você fala daquela de São Gonçalo. Eu falo da Tati, que é de São Gonçalo, que eu sou de São Gonçalo também. Ela teve aqui já. Teve? Na Bote, teve aqui. O Rafael Portugal tá pra vir. Isso, faço uma brincadeirinha com a galera. Já conheço uma galera, e lá, lá, lá. Aí, eu entrevisto uma amiga minha, que é áudio de escritora. Olha como é que o mundo é maluco. Ela é áudio de escritora e tal. É... Aí, eu divulguei uma vez o podcast, não sei o quê. Essa coisa de perturbar os outros no WhatsApp, nego ficar puto. Aí, pô, eu tô acompanhando muito podcast. Aí, falou do seu. Eu tô acompanhando o de Inteligência Limitada, o de Vênus, o não sei o quê e tal. Legal. Cara, se você achar interessante, eu gostaria de ir num podcast uma vez, porque eu fui vítima do Pedro Dom. Caraca, a mulher foi vítima do Pedro Dom, mano. E aí, ela queria falar sobre as paradas que ela passou, que a série dá uma romanceada nele, como se ele não fosse tão violento, mas ela passou o que era, que botou a arma na cara, que não sei o quê, e ela grávida com duas crianças. Mano, sinistro, a gente entrevistou. Ela tá até dando uma repercussãozinha maneira, que a família agora do Pedro Dom, a irmã dele também, a mãe, fizeram um post aí, falando... Você sabe essa série? Eu tô falando de rapazes, não sei se você sabe da série. Não, eu sei da série, mas eu não sei sobre o que é a série. Eu não sabia que era baseada num cara... A série é sobre o Pedro Dom, que era um cara dos anos 2000, do Rio de Janeiro, que ele era um playboy, branco, louro, de olho azul, e ele usava dessa aparência pra entrar nas casas, nos condomínios de alto luxo e tal, e roubar. Então, ele montou todo um esquema, ele passava batido, ele falava, eu sou primo do fulano. Então, assim, ele entrava nas casas e roubava. Ele virou um grande bandidão, que todo mundo procurou ele durante um tempo e tal, conhecido como bandido gato, que ele é muito bonito, não sei o quê, toda essa coisa. E aí, na série, a série sugere essa coisa dele, ele roubar as casas de alto luxo, não sei o quê e tal. Mas ser um cara não violento, um cara de boa. Mas ser um cara mais o cerebral ali da galera, não sei o quê e tal, mas no... Segundo a Patrícia Sayago, que foi a vítima lá que falou com a gente, a experiência que ela tem, primeiro que a casa dela não era de alto padrão e que todos eles eram muito violentos, inclusive o Pedro Dom e tal, aí ela comentou sobre isso. Aí a irmã, aí fofoca, fofoca, a irmã do Pedro Dom agora, acho que foi ontem isso, postou uma parada que a família tá puta, porque a série é pela perspectiva do pai. Sim. Que é muito doido, porque o pai era polícia, o pai combatia traficante. Mano, a série... Que doido, cara. Assiste, cara, interessante a série. E aí a perspectiva do pai, conta a história do pai, do pai, do pai, do pai e do filho, que é o Pedro Dom, assim. E aí a filha, que é a irmã do Pedro Dom, e a mãe postaram agora uma parada falando que o pai, que a família era contra essa série, que ninguém sabe por quanto que ele vendeu essa história, que o jeito que retrata ele lá, que ele é um pai violento, que retratou a mãe como se fosse uma pessoa que não era desequilibrada e não sei o que. Mano, um negócio pesadíssimo, assim, de família. E não deve nem ter dado grana pro resto do pessoal. É, falou que o cara é meio violentão, era meio violentão. Vitor, Vitor Dantas, eu acho o nome do cara. Vocês têm que conhecer o Vitor Dantas de verdade. E não vai falar, acho até por isso que esse nosso vídeo pegou um vultozinho, assim, da Patrícia Sayá. Você enxergou até que idade? Até os 11 anos. Perfeitamente até os 8? Perfeitamente. Ou foi diminuindo? Na vi... Hã? Ela foi diminuindo? Não, eu chegava perfeitamente até os 11, mas hoje eu consigo entender que eu acho que eu já nasci enxergando mal do meu olho esquerdo. Ah, tá. Mas hoje eu tenho essa referência. Como eu já nasci assim, eu achava que o normal era aquilo mesmo. Era a pessoa enxergar mal do olho esquerdo e melhor do olho direito. Eu resolvi isso na minha cabeça, que é como eu sou destro. Moleque, eu não sabia. Depois que eu fiquei cego, eu fui entender. Falei, caramba, então já tinha essa limitação visual. Só que você enxergar de um olho, você se vira super bem. É, compensa talvez, né? Não tem muita limitação nisso, assim. Então, mas o que ocasionou a minha cegueira de fato foi que com 11 anos eu tive uma trombose cerebral. Que são coágulos, entupimentos de veias e tal. Eu tive isso no cérebro, vários trombos, o sangue com dificuldade de circular por diversos lugares. E aí parou o meu cérebro, uma veia do meu cérebro parou de irrigar os meus nervos óticos, que são os nervos que ligam o olho ao cérebro. Sim. O daqui vem pro lado de cá do cérebro, o daqui vem pro lado de cá. Faz um X. Então, por conta disso, esses nervos óticos atrofiaram. Então, eu tenho atrofia nos nervos óticos por decorrência de uma trombose cerebral. Foi uma sequela, entendeu? Eu tive uma paralisia do lado esquerdo também, facial, que voltou com fisioterapia e tal. Mas na mesma época ou depois? Na mesma época. Foram essas duas sequelas. A cegueira e a paralisia facial do lado esquerdo. Mas a trombose acontece por quê? Por algum motivo? Então, até hoje não se sabe o porquê. Tem uma porcentagem de casos como o meu, de pessoas jovens que manifestam trombose e não se descobre a origem, o motivo, assim. Trombose, geralmente, é uma doença de pessoas com mais idade, né? E eu tive isso muito jovem. É por isso que eu perguntei, porque... E pra ter da minha idade ser muito jovem, teria que ter tido uma pancada, batido de cabeça em algum lugar. Eu não tive nada disso, assim, em tempo que pudesse... Ah, foi por conta disso. Não. Foi uma coisa que manifestou, talvez, alguma... Predisposição genética. Enfim, existe até uma porcentagem disso que os médicos já falam que acontece mesmo. E eu tive essa trombose cerebral conduzendo muito novo. O que, por um lado, né? Fazendo exercício de olhar o lado bom, foi ótimo. Porque eu fiquei muito tempo e não tinha cirurgia na época pra fazer. Então, tinha que ser clinicalmente mesmo pra... Clinicamente pra resolver. E eu, por ser jovem, o meu organismo conseguiu suportar aquilo que eu tava passando por mais tempo. Entendi. Eu cheguei... Os médicos chegaram a me dar 10 dias de vida, assim, tipo... Por 10 dias. Caramba! É. Assim, em 10 dias. Isso também vinha saber depois e tal. Mas, na época, criança eu não percebia. Mas... Os meus pais contando e tal. Porque o que acontece? É um trombo. Aí, o sangue passa com dificuldade ou não passa. Aquilo vai... Vai crescendo. O sangue vai acumulando ali. Vai acumulando ali. Se aquela vez estourasse... Um abraço. Então, assim... Como o meu organismo era forte, porque eu era uma criança e tal... Era uma bola grande que tinha na cabeça. De sangue coagulado, entendeu? De sangue que não trafegava por onde tinha que trafegar. E aí, era medicação pra fazer aquilo dissolver, pra afinar sangue, pra não sei o que, tal, tal, tal. E não acontecia. Não acontecia. Não acontecia. Chegou nesse momento do médico chegar e falar... Tem 10 dias... Sim, 10 dias. Não dissolver, dificilmente ele vai suportar. Caramba, cara. E aí, vai ter que ficar monitorando e tal. Quando dissolver, provavelmente ele vai sentir uma dor nas costas. Porque o sangue vai descer, tudo, pra não sei aonde e tal, não sei o que. Então, a gente tá monitorando, tal, tal, tal. Foi a época punk, cara. E isso, assim... Foi final do ano. Eu entrei de férias numa sexta-feira. Pô, fui pra casa da minha avó, parará. Comecei a passar mal no sábado, domingo, na segunda ou terça. Eu fui internado e só saí no ano seguinte, sabe? No ano seguinte? É, só saí, tipo... Foi um mês, né? Foi dezembro a janeiro. Mas, tipo, eu entrei 13 de dezembro... Final de ano, tá. Final de ano. Entrei 13 de dezembro e saí em 9 de janeiro. Então, foram 27 dias internados. Aí, Natal, enfermaria... Mas você sabia que você podia morrer ou seus pais não chegaram a falar? Não, eu não tinha essa consciência, não. Mas eles falaram que era grave ou não? Você percebe porque, pô, você tá internado. Tu vai ficando. Tu não sai. Tu vê a galera toda... E, pô, final de ano, assim... Era o hospital público e tal. Tu era uma enfermaria coletiva. Aí, tu vai vendo a galera saindo, saindo. É tipo um resta-um, sabe? Tu só tá ficando eu, assim. E aí, fala, pô, claramente a minha parada é uma parada séria. Você percebe as conversas dos médicos e tal. Mas ninguém chegava nesses papos mais sérios, de 10 dias, de não sei o quê. Eu vinha saber depois, de muitos anos e tal. E, alguma coisa ou outra, eu pescava ali no ar, porque a criança pesca. Mas, não tinha essa consciência. Eu passei não com a consciência de que o negócio era tão certo. Fui tendo ao longo do tempo, assim, depois. Mas é isso aí, enfim. Então, mas, por exemplo, ele te deu 10 dias, 11 dias. E aí, quando você teve... Ele teve uma... Ó, deu certo, dissolveu o coágulo ou alguma coisa assim? Ou ainda ficou em observação, mesmo quando você foi pra sua casa? Não, aí... Pôde acontecer alguma coisa? Aí, nesses 10... Aí, durante esses 10 dias, dissolveu. É... Passou perigo, então, na teoria? É, não. Os 10 dias, o médico... Eu já tava aguentando o coágulo há algum tempo. Aí, você sentiu a dor nas costas que ele falou? Isso, isso. Aí, veio a coisa da dor nas costas e tal. E menos dor de cabeça, etc e tal. Pá, pá, pá. E aí, pá, o coágulo dissolveu. Aí, depois que dissolveu, ainda fiquei mais uns dias, que foi até esse dia 9 de janeiro, em observação e tal, até conseguir ter alta. E aí, quando eu tive alta, eu tive alta já cego, com... Durante esse período, tinha passado pela paralisia facial, mas já tava tranquilo, que eu fazia fisioterapia, mastigando chiclete, blá, blá, blá. E... E aí, falou, ó, caso neurológico dele, tem que acompanhar, mas tá resolvido. A gente sabe o que aconteceu e a gente resolveu. Aí, sequelas, se ele vier a ter uma sequela como essa, paralisia facial, que a gente recuperou, ou a falta da visão dele, tem que procurar os especialistas. Aí, foi aí que eu fui procurar a minha família, né? O oftalmologista, pra entender, tá? Mas o que aconteceu na visão, pra ele não tá enxergando, entendeu? Porque a gente saiu do hospital, sem saber exatamente o que eu tinha na visão, por que eu não tava enxergando. Óbvio, era uma sequela do que ele teve na cabeça, mas o que, exatamente? Aí, foi aí um outro processo, de descobrir o que eu tinha, enfim. Caramba, velho. É. E disso, o que você tirou pra sua vida, assim, cara? Isso que aconteceu contigo? Você, na época, ficou revoltado? Você aceitou de cara? Como que foi isso? Você era moleque, né, cara? Sim, sim. Teve duas coisas. Teve uma, assim, um alívio de você tá saindo de uma situação que você percebe que os adultos todos, muito preocupados e muito aliviados e tal. Eu, conscientemente, não tinha aquela consciência toda de que eu podia ter morrido mesmo, assim. É, porque quando você é criança, você não tem essa consciência pra valer, né? É, é. Mas, de qualquer forma, você percebe, nossa, não sei o que, é uma felicidade e tal, é... da família, meu pai fez promessa, pagou de usar drogas, não sei o que lá, aquela coisa toda. E aí, você... Acabou com três amantes? É, porra, aí... Pô, tem até... Você sente isso, né, cara? É, é. Você sente esse alívio nas pessoas, você fala, caramba, eu escapei mesmo de alguma coisa muito grave. E aí, eu totalmente fraco e tal, então, assim, pô, era esse alívio. A revolta, a não aceitação, a inadequação e tal, ela veio quando a vida começou a ter que voltar ao normal. Porque aí, o que acontece? Eu tava de férias, 9 de janeiro, voltei. Os meus pais estavam separados há pouco tempo, então, eu tava morando com a minha mãe, minha irmã, na casa de uns tios que já tinha duas filhas, era uma casa de três cômodos, sete pessoas e tal. Aí, nesse período, eu falava, vamos... Bota ele pra ficar lá na casa do pai, que era a casa do meu pai e da minha avó, que tinha mais estrutura e tal. E era onde eu tinha nascido, criado, era onde eu me sentia mais à vontade. Aí, voltei pra lá. Aí, fica janeiro, rodeado de família e tal, não sei o quê, mas tem essa coisa de, pô, mas não tá enxergando, tem que ver o que é isso, tem que ver o que é isso. Aí, o tempo vai passando, procurar um... E, assim, a gente com pouca... Com pouco recurso, né, cara? São Gonçalo e tal, não tinha uma condição tão boa desde sempre, assim, enfim, a gente é de uma origem humilde, assim. E aí, procurando, médico, onde é que tem público, onde é que não tem, etc e tal, o tempo vai passando, vai passando, aí tem que voltar pra escola. Aí, chega, olha, aconteceu isso com ele durante as férias, e tal, ele não tá enxergando, a gente tá atrás, provavelmente é uma coisa passageira, ele ainda percebe o claridade, o vulto, vamos ver a melhor forma desse período, tá lidando com ele aqui, não, tudo bem e tal. Aí, eu tava numa outra turma, porque eu era da 501, ao invés de eu estar na 601, eu tava na 602, porque eu era muito bagunceiro. E aí, trocavamos os bagunceiros de turma. E aí, falou, não, vamos voltar ele pra turma dele original, não sei o quê, pra ele seguir aqui, etc e tal. Então, foi todo esse acompanhamento, e aí, eu fui voltando, e ao mesmo tempo sendo acolhido, mas ao mesmo tempo tendo as dificuldades, e aí, você vai tendo uns perrengues, assim, de, de, por exemplo, chegava na hora do recreio, por exemplo, quando eu já tava mais adaptado, assim, tinha gente que não queria andar comigo, sabe, tipo, caralho, vou andar com quem agora, sem enxergar, às vezes não reconhecer as pessoas, criança, criança é o ser mais de satanás que existe, ainda mais pré-adolescente, porra, aí começou o zoinho, não sei o quê, aquela porra toda. E aí, nesse começo, você toma um baque, porque, cara, ninguém adquire uma deficiência e fica de boa na hora. É muito difícil, o cara não perde um braço, fala, é tudo bem, eu nem gostava desse braço mesmo, me atrapalhava pra dormir. Porra. Porra, agora tá bem melhor. Agora eu consigo dormir de lado. É, lógico, isso só é ruim pra coçar o rabo, o resto tá legal. Não, o cara vai se adaptando. Então, assim, eu tive esses processos também, mas muito na questão da cegueira. não queria aceitar, tinha essa dificuldade de chegar, falar, não usava bengala no começo e tal, mas os outros aspectos da minha vida caminhavam, então eu não cheguei a cair naquela depressão de que não quer fazer porra nenhuma na vida, sabe? Em casa eu era feliz, brincava com o meu pai e tal. Sua vida seguiu como era antes. É, tinha amigos e tal, mas tinha dificuldade quando você ia pra rua, porque você via, queria soltar a cafifa, que é a pipa lá no São Gonçalo, é cafifa. É, ele chama de cafifa. É diferente daquela de rabiola, essa de rabiola tem lá, mas é muito... Que é pipa. É, essa pipa de rabiola tem lá em São Gonçalo, mas é muito, não é a popular, mas lá é raia, que é uma quadrada assim, é bagatinho, são outros formatos assim. E aí, aí não dá mais, aí tu quer andar de bicicleta, aí não consegue, aí tu joga bola, aí tu já não consegue, aí sabe, essas coisas que vão minando e vão dando aquela revoltinha, aquele porque eu, tal, 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 de moleque, enfim. Aí eu fiquei uns 3, 4 anos nessa, vivendo, mas tendo baque, vivendo, mas tendo as porradinhas e tal. Ali com os meus 15, 16 anos foi quando eu virei a chave, assim. Foi quando eu entendi que, porra, vai ter que ser assim mesmo e tal, eu sou uma pessoa com deficiência visual, e muita gente gosta de mim, eu percebi que eu chegava nos lugares, e eu tinha preconceito comigo mesmo, sabe, tipo, eu não falava pra ninguém que eu tinha um problema de visão, que eu não enxergava, eu não usava bengala, não queria que ninguém soubesse. Aí de vez em quando, numa festa ou outra e tal, acontecia, dizia, esse aqui é meu amigo Jefferson e tal, ali não enxerga, ele tem um problema de visão e tal, tudo bem, vem aqui, e nada acontecia, tudo fluía normal. Falei, pô, então sou eu que tenho preconceito comigo. Às vezes as pessoas, tem gente que é babaca e vai falar, e o cego e tal, mas tem gente que não é. Então assim, eu não posso partir daí, né, foi isso que eu fui entendendo devagarzinho, assim, e conhecer pessoas que já eram cegas e viviam, faziam as paradas e tal, me ajudou bastante, assim, isso foi... Nessa época você teve contato já, logo de cara? Não, aí enfim, com 11 anos eu fiquei cego, mas com 15, 16 eu comecei a ter contato com essas pessoas, que foi quando eu fui estudar o braile e tal, aí eu fui aprender braile numa escola que tinha perto lá no meu bairro, e tinha um cego, um maluco que tinha uns 22 anos e tal, e olha, tava ali com 15 pra 16, e ele era o cara que ele fazia as paradas que eu achava que eu não poderia fazer pro cara cego, porque eu vi os meus amigos já fazendo de 15, 16 anos, saindo pra zoar, pra baile, pra beber, pra não sei o que, e eu falei, pô, como é que eu vou fazer isso? Não tem como, e ele era o cara que não, que me mostrou que, mano, que dá, que trabalhava, tinha um dinheiro dele, morava sozinho, e zoava, e não sei o que, e tal, Aquilo te deu, então, uma outra visão de mundo. Exatamente, tipo, literalmente, aquilo me fez ver luz na cegueira, assim, porque, é, e foi engraçado, porque eu estudava braile nessa parada, à tarde, e ele trabalhava pela manhã, e por conta de giras e tal, gosto, as pessoas falavam, você tem que conhecer o Tiago, vocês vão se dar muito bem, tal, 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 um dia que teve uma confraternização e tal, botaram a gente pra conversar, e foi aquela coisa de você trocar ideia, assim, e falou, caralho, mano, porra, meia hora já conversando, quando foi ver, já tive cinco horas conversando, sabe, tipo, os gostos, tudo, e eu impressionado que ele fazia, porra, tudo e tal, aí ele me deu vários caminhos das pedras, assim, de como chegar no shopping, de como pegar um ônibus, de como pegar passe livre, e aí a gente, e aí daí, eu virei a chave, aí você vira a chave 380, né, o tal do, 180, é o tal do, do empoderamento mesmo, porque aquilo que dava, porra, uma certa, é, vergonha e tal, que eu não queria assumir, eu passei, fazia questão, tinha quase que orgulho, e tinha falado, mano, sou cego mesmo, e vou fazer essa parada aqui, cego, sacou, tipo, que é assim, que vai ter que, vai ter que, foi, voltei de me engolir, estilo Zaga, assim, então você passa a ser, pô, tu passa a chegar no McDonald's, e exigir ser atendido, sabe, em vez de você ficar bolado, que, ai meu Deus, tem ninguém me vendo, eu cego, olha que medo, você vai lá, pô, alguém aqui pra me ajudar, e tal, não sei o que, aí você tem que, romper barreiras, pessoais, né, tipo, por exemplo, um cego muito tímido, é difícil, porque a gente precisa se comunicar, né, então você, interagir, exatamente, então, são, são processos, assim, aí eu acho que foi, minha virada foi daí, aceitação, e conhecer as coisas como, com liberdade, foi esse processo, assim. Mas esse, nesse período que o pessoal falou, ah, pode ser que volte a visão dele, vocês chegaram a tentar alguma coisa, algum tratamento, alguma, algum remédio? Tratamento não, porque a gente não sabia o que que era, mas a gente imaginava que ia voltar na leguice, né, essa coisa de, você imagina que, ah, tá chegando um mundo, um pouco de claridade, e aí tem, todo mundo sabe alguma coisa, minha tia teve isso, voltou com não sei o que, meu, então assim, e a esperança que tem, não queria ficar cego pra sempre, eu falava, bom, tem que ter alguma coisa, alguma coisa, não é uma coisa tão complexa, assim, não é possível e tal, e a gente passou muito tempo procurando, não sei na época, hoje, até hoje eu não sei, se a nossa falta de recurso, que fazia com que a gente não conseguisse, bons profissionais, ou se era a questão da época mesmo, assim, mas eu cheguei em oftalmologista e tal, e sei examinado, o cara fala, ué, mas o globo ocular dele é normal, ah, é? eu falava, mas a retina tá ok, eu falava, ah, eu tô zoando aqui então, eu tô, é uma pegadinha, eu tô te enganando, eu tô de sacanagem, eu sou o cara do Silvio Santos aqui, existe uma curiosidade tremenda, né, em saber o que faz, o que não faz, cara, eu já saí de show com você, eu tropeçando na guia, e você andando normalmente, o que me fez muitas vezes, duvidar de que você era cego, mas a galera que enxerga tem muita autoconfiança, eu não sei, vocês não querem, vai indo, né, é, vocês não querem saber de porra nenhum, pra perguntar um lugar, mano, não pergunta não, eu enxergo, foda-se, eu vou achar uma placa em algum momento, pergunta, não, pega aí, deixa eu, a pessoa não chega, a pessoa, nossa, você sempre chega nos lugares, sim, eu pergunto, sempre tem alguém pra me levar, de algum lugar, pra me indicar, pô, mas eu lembro de uma vez, do Willy Willy, cara, você saiu do Willy Willy, e claro, pra gente faz diferença pra você não, mas tava escuro, e a rua tava em reforma, e você foi direitinho, batendo lá com a bengala, soube onde era pra ir na rua, onde era pra ir na calçada, que tava em reforma, bengalinha, a gente se vira bem, esse problema, de tirar a bengala do cego, aí acabou, aí eu fico a deriva, mas a bengala, ela te salva de buraco, também, se tiver um bueiro aberto também, dá pra saber? Não, assim, dá pra saber, mas dá pra não saber também, acontece de tudo, assim, já, já porrei em várias coisas e tal, caí em lugares, já, já aconteceu de tudo, Mas você já caiu de lugar alto, assim? Cara, de lugar muito alto. Tipo bueiro? Não, não, bueiro eu não quero cair, não, mas assim, já porrei com outro cego na rua. Uma trombada de cego? É, prau, bengala com bengala, começamos a botar espadachinho na rua, foi impressionante, assim, Mas se chegaram a bater bengala, não bateram? Não, bateu bengala, prau, porque eu sou cego, eu também, com incidência. Com a chance, né, cara? já, já, que doideira. Acontece de tudo, assim, mas a bengala, eu me adaptei muito bem a bengala, assim, eu me sinto muito livre, safo e tal, então assim, a bengala, ela é... 98% das paradas, ela me previne, assim, orelhão, o que é foda, porque que nego não tira o orelhão da rua, é só, é pra cego bater com a cabeça ainda, e o pessoal se divertir de graça. Embaixo não tem nada, e em cima... É, porque é a bengala, a bengala passa por baixo, o orelhão, ele pega o cego na covardia, em cima, assim, é na sacanagem, né, cara, é fita. e tem uns caras, até é importante falar isso aqui, utilidade pública, 2021, ninguém usa o orelhão, tem cidade que tem três orelhão num ferro só, três orelhão num ferro, o cego fica eternamente ali, pá, 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 é aquela ali, é o cego do pembolim que tá ali, quem sabe o que que tá acontecendo, não, é demais, mas não é pra rir não, é meio revoltante, fica aqui a minha crítica. Fica aqui o desabafo, é mesmo cara, ninguém usa o meu orelhão, pode tirar já. pode tirar, pô, então bota um cercado, alguma coisa, que tenha um degrau, pelo menos você pega no degrau, já não bate com a cara no orelhão. Música 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 Música